Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um A Conversa Desta vez temos um convidado especial, que é o Miguel, que veio aqui connosco ao programa para falar um pouco da sua experiência, das suas viagens e outras coisas relacionadas com o peixe Temos muitas histórias para ouvir, o Miguel é uma pessoa que é perita em contar histórias e eu gosto muito de ouvir o Miguel, um amigo do Gil, que conheci através do Gil Miguel, vale-nos um bocadinho sobre a tua experiência A minha experiência tem qualquer coisa como, talvez, os 20 anos em que os peixes são sobretudo uma desculpa para ter um certo toque com natureza e por aí adiante O que é que acontece? Nós não podemos ter na nossa casa uma girafa, por exemplo, é complicado E há pessoal que ainda tenta, enfim, ter umas plantas ecas, uma passarada Os peixes permitem-nos, mesmo que a gente tenha só um aquário de 50, 60 centímetros, nós podemos ter à vontade 7, 8 espécies lá, todas com comportamentos distintos e com a vantagem que não deitei cheio, ok? Não suja, ok? E aí a manutenção, a pior coisa, a segunda pior coisa que pode acontecer no aquário é o pessoal ter demasiada manutenção, ou seja, andar ali para aquela história, andar a mudar a água, etc, etc Se fizer, pá, há aquele pessoal que é viciado em limpeza, se realmente lhe der um aquário, os peixes não a metam Aquilo ter os parâmetros todos a dizer Só falta, às vezes, para tirar o peixe e esfragar o peixe, para ver se realmente tira a verdeta, alguma coisa qualquer Portanto, para mim, que sou, pá, sou uma pessoa que sou limitada, assim, como que esteja de pesa, de atividades monótonas De assistiu, ok? De manutenção, um aquário espetacular, porque a gente tem um aquário com a peixaria lá dentro, ok? Tem que dar um bocadinho de comida aí, uma vez por dia, ok? Tem que mudar a água, pá, aí de 15 em 15 dias, um bocadinho, ok? Não dá trabalho nenhum E os peixes gostam, as plantas também E, realmente, temos ali uma janela para uma série de... da lá, uma janela para a biodiversidade que existe em sítios inevitáveis no mundo Uma caixinha mágica com o ecossistema É, portanto, é a coisa... eu acho que é algo que realmente é, em termos da nossa vida, uma cidade, aquilo que realmente a gente consegue ter, assim, uma descontração, um contato com a natureza O melhor que existe é, certamente, uma coelha de sítios Pois, uma pequena janela E a grande vantagem é não ter que se levar à rua, como eles querem isso, não é? Sim Exatamente, ok? Ou seja, eu tenho o espaço deles, não é? Eles têm o espaço deles, nós temos o nosso Estão divididos por um vidro, não? Eu, para mim, por exemplo, termos avestruzes era giro, pá, não era sério Tipo, por exemplo, há um conjunto de espécies, como aquelas vacas, com os cordes gigantes, pá, da... Do Texas? Pá, não, pá, são mesmo da Península Indiana, pá, que eles... Ah, já sei... Como é que é? Como é que se chama? Yaques, alguma coisa... Sim, já viste que era gastar um grupo daqueles, pá, do... Do quintal! Do quintal! É, pá, é muito mais difícil ter um aquário. Deve dizer, deixa-se lá de história, mas os iacos é muito mais difícil ter um aquário. É, pá, mas nós não podemos manter isso, não é? Então... Os peixes, é, pá, conseguimos ter a biodiversidade, sei lá, de muitos iacos e uma coisa, pá, de muitas outras espécies, porque cada peixe é... é muitíssimo diferente, muitos milhões de anos diferentes do peixe que está roubado, pá, e é, deixa-me falar, dos seres mais, organismos mais antigos e que entretanto também evoluíram muito e nós estamos constantemente a ser suprimidos. E a própria organização que nós fizemos no papel antes de pôr um aquário, não é? Que escolhemos esta espécie e se calhar esta vai dar com aquela e depois às vezes não dá, não é? Exato. E a variedade, a variedade é enorme. Exato. É difícil haver dois aquários exatamente iguais. Claro. E depois a interação que acontece com os aquários, frequentemente, também depende muito da personalidade da pessoa, uma coisa que acontece frequentemente, qualquer, podes pôr uma coisa com guppies, com espadas e etc. É com os peixes, pá, que não tem nada para fazer. Muitas vezes é como nós com a mulher e ficamos um pouco com o outro, jogamos um atrás um do outro. É pá, eu tenho um colega meu, pá, que passa, se for preciso, uma hora, a bater no vidro, cada vez que o traçado de um peixe, se aproxima do outro, tac, e o peixe já, alguém já conseguiu treinar o peixe, é que o peixe, o peixe já não vai atrás do outro, porque cada vez que vai, o Everest, o Everest, o que é que é que ele vai, a bater no vidro, e eu penso em reforço negativo. Olha, a trabalhar, a passar uma noite inteira, e eu não tinha no vidro. Só para os peixes não se atacariam. O peixe já tem um reflexo para a vlog. Exatamente, é autêntico, é autêntico. Miguel, convidámos-te para falar um bocadinho sobre as tuas viagens. Conta-nos o que é que tens feito nestes últimos anos, o que é que tens de fazer no futuro, conta-nos lá. Então, olha, é assim, nos últimos anos, eu cada vez faço menos em termos de viagens. É pá, sobretudo porque, é pá, não tenho tempo, mais aquele tempo que... É pá, e daí, o que é que eu faço? Continuo a gostar, aliás, acho que é uma das coisas mais extraordinárias, um gajo, ir para um local, tentar descobrir as espécies que existem, e trazer algumas espécies para a manutenção. Portanto, eu fiz isso o ano passado, portanto, terá sido a minha última viagem de coeta, foi na... foi próximo de Sevilha, num... pá, um rio que é... é um rio salado, ou uma coisa qualquer, que fica numa localidade que é o Coervo de Sevilha, que é uma zona, das poucas zonas da Península Ibérica, onde nós encontramos que difícil. Aquilo é um afanhos, um afanhos que, das duas, dos únicos afanhos que existem na Península Ibérica, e tem a curiosidade de só existir ali devido ao terramoto de 1755. O que aconteceu foi o seguinte, insisto, o Recheio de Gibraltar, que faz uma divisão tremenda de todas as espécies que se propagam ao longo da costa na Península Ibérica. Chegam ali o Recheio de Gibraltar, aquela precaria médico para meio do Mediterrâneo, e as espécies mantêm-se. E se vai lá no lado mais oeste, e não passam para o oeste, não passam para o oeste, não polonizam aquela parte de Espanha, inclusivamente Portugal. Há um conjunto de espécies que só existem a oeste do Recheio de Gibraltar, para cá não passam. Mas depois também existem correntes e tal. O que é que aconteceu em 1755? Houve um tsunami. E esse tsunami inundou de tal forma a zona a seguir ao Recheio, que houve um conjunto de espécies que finalmente... Transbordaram... Transbordaram... Transbordaram porque são muitas aquelas que aguentam água salgada. Ora, o Afanhos, que existe na Península Ibérica, é uma espécie que tanto aguentam água doce como água salgada. De modo que ficou, o Afanhos Ibéric ficou, digamos que de oeste, e para o lado de cá, passou um segundo Afanhos, que é o Bétipos. E esse segundo Afanhos, desde 1755 até agora, diferenciou-se o suficiente para ter uma colaboração perfeitamente distinta. A tal ponto que hoje agora descrevem duas espécies de Afanhos da Península Ibérica, que é o Bétipos e é o Ibéricos. Tudo isto para dizer, pá, que finalmente eu consegui e também mantenho Bétipos, ok? Porque fiz uma coleta na zona, e pronto, digamos que é o que se pode fazer quando os recursos não são assim muito grandes e tentar explorar. Existem coisas muito interessantes. Mesmo coisas... este o Afanhos é um amigo das coisas mais interessantes. Mesmo quando a nossa viagem lá ao Rio... ao Guadiana, eu encontrei coisas que eu nunca pensava na vida aqui. Portanto, é ali perto, não é? É engraçado. Porque às vezes, se olhar até aqui no estuário do Tejo, ali encontramos alguma coisa engraçada. Se formos lá mais para cima, não é? Onde o Tejo é mais pequeno. Existem peixes em todos os cursos de água, não é? É preciso de descobri-los. É, e hoje, inclusivamente, tenho descoberto. Cada vez os peixes são muito parecidos uns com os outros. E depois fazem testes genéticos, como têm feito. As últimas espécies escritas em Portugal tinham a ver com isso. Estes fazem um conjunto de análises genéticas e descobrem que os peixes estão separados por 15, 20, 30 milhões de anos. E, portanto, são tão distintos que merecem ser descritos. Estão semelhantes, mas são tão distintos. No entanto, em termos de trivores, para aquilo em casa é muito complicado, está-se a fazer essa distinção. Sei que nas tuas viagens fizeste alguns vídeos, não é? E fotos. E trouxeste para nós, porque também pudemos mostrar a toda a gente o que tu fazes quando viajas. E eu preparei um vídeo que montei, fiz uma montagem nova dos vídeos do Miguel, que está também no YouTube. E vocês podem consultar o canal dele, que é o teu nome, não é? Miguel Figueiredo, que não. Eu vou pôr aqui em rodapé também. Aqui há muitos Miguel Figueiredos. Pronto, eu vou pôr aqui em rodapé o link certo, para se eles quiserem visitar. Fica também na descrição do vídeo. Mas agora vamos ficar com um pequeno vídeo então, uma montagem destas viagens do Miguel. E até já. Assim do lado. Assim do lado. Assim do lado. Está? Está. Ok. Eu já ia. Eu já ia. Posso parar? Vem, vem. Vais a filmar? Filma bem. Agora sim. Vais meter os dois para aqui. Marcos, põe-me lá para cima para ver o que é que nós apanhámos. Peraí. Peraí. Assim não fica muito bem. Ei, esperaí. Si, si, está bom. Ok. Peraí. Muito bem. Peraí. Peraí. Pora. Peraí. 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 Muitas cifras. Aqui. Ok, levanta. Então é assim, vamos lá ver, 4, 7, 7 dá 11, vira ao contrário, vira, 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 Ok, ok, tá bom, tá bom, tira, tira, um dos, heteroaclitos, ok, vamos pô-los aqui, pronto, peraí, 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 tem que se pôr de maneira que não os magoar, ok, é assim, espera, espera, Ok, está vazio, não está, não tem nada dentro, ok, então vamos ver, uma enorme fêmea, ops, já está ali, isto é o mais grande, ainda não tem coros, há de ter, peraí, bonito e estes são um macho e uma fêmea, e mais um, prontinho, deixa estar, vai, pode estirar, pode estirar, ok, Miguel, conta-nos a que país já foste nestas duas expedições. É assim, ainda continuo a achar, começando por onde estamos, Portugal, ainda continuo a achar que Portugal é muito interessante, não tanto em peixes, infelizmente devido às vaciações, a Península Ibérica não é muito rica em peixes, tem alguns interessantes, mas não é muito rica em peixes, o que acontece é que, por outro lado, existem espécies aquáticas, em Portugal, muito interessantes, é claro, desde a rícia, enfim, é um conjunto muito razoável de espécies que nós podemos manter dentro do aquário, em Portugal, algumas com mais ou menos dificuldade, outras com facilidade, e que são nativas de Portugal e algumas, principalmente alguns musgos aquáticos, não estão descritas, ou seja, nós temos ainda hoje em dia a possibilidade de encontrar espécies não descritas, interessantes no âmbito da paleofilia, e que existem alguns no rio português que há de haver um musgo que é inacreditável para o aquário e que ninguém nunca apanhou, isto pode acontecer, porque nós, vou falar, eu diria aqui em Portugal, pessoal que se interessa, em termos de botânica, existem alguns, em termos de botânica, na vertente aquática, talvez uma meia dúzia, como é que a meia dúzia alguma vez vai cobrir o território nacional? É pá, terá uma ideia das espécies mais comuns, mas há outras, nomeadamente musgos, que só em determinados, enfim, cursos de água e com determinadas características é que se encontram, a tal ponto que, ainda há uns anos atrás, foram descritos um conjunto de musgos novos, aquáticos, em Portugal, na zona de Barrancos. Portanto, temos essa possibilidade, hoje em dia, um gajo que quer fazer uma expedição interessante em Portugal, no âmbito aquário-fílico, ainda vai encontrar, quanto mais não seja, plantas aquáticas ou, eventualmente, caracolhas, portanto, há um conjunto de espécies nativas, ou seja, vale a pena um gajo ir ao rio e tentar perceber que espécies aqui lá estão, que às vezes aquelas mais discretas e um musgo que é inacreditável no aquário. E no estrangeiro? No estrangeiro, portanto, temos aqui espanha, que é interessante por causa dos kiwis, dos afanhas, apenas por causa disso, ok? E depois temos o Marrocos, Marrocos, onde eu estive contigo, em que fomos lá há dois anos, não é? E que é o sítio onde existem ciclidos nativos mais próximos de Portugal, portanto, nós encontramos duas espécies em Marrocos, eventualmente. Tilápia, não foi? A Tilápia é assim ali, existem para aí duas ou três. Não é bom. Como é que é o Sereptotérum Galilei, coisa assim, portanto, pelo menos a Tilápia nós encontramos, finalmente. Tiveram três horas para apanhar uma Tilápia. Não, não, não. Tiveram-se três horas. Tiveram-se duas expedições, literalmente ao fim do mundo, e conseguimos. E continuando a afastar-me de Portugal, por exemplo, a Guiné-Bissau, chegou aqui a Piava de Vigervós, portanto, a gente aqui. Eu digo que existe uma biotecidade interessante em Portugal, e dizemos de plantas, sem dúvida. Na Guiné? Na Guiné, é pá, aquilo a gente, às vezes, não sabe o que peixe está a encontrar. E espécies não descritas também muitas vezes. Outro fica de boca aberta a encontrar, às vezes, um peixe com os primeiros características, ok? Portanto, é perfeitamente, começa a ser aquela zona do mundo que é perfeitamente fascinante. Qualquer zona com um bocadinho de água, ou tem quilos, ou tem ciclídeos, ou tem os dois, ou tem mais uma espécies como os anabantídeos, é fascinante. Ok, depois, afastando um bocadinho mais, Angola foi onde eu cresci, lá também, com uma curiosidade, que eu, na altura, tenho seis, sete, oito anos, pá, e adorava apanhar peixe nos rios e etc. É pá, eu apanhava peixe e mantinha em conjunto com gupis em aquários. Hoje em dia, quando me lembro os peixes que apanho, eu sei qual é o nome dos peixes, pelo menos o género. Por exemplo, o sinal de ondas apanhava muitos, apanhava ciprinídeos, apanhava cincuídeos, as estibáqueas, etc. E eu só sei disso agora, só consigo perceber o nome dos peixes, como um êmbro do peixe. Apanhava-me no peixe ou não? É pá, aquilo é de certeza, é um sinal de ondas, tinha as características todas. E, pronto, digamos que é uma espécie de… muito retroativamente estou a identificar os peixes que apanhei em tempos, quando era público. Moçambique, em que eu fui algumas vezes com um propósito específico de apanhar peixe, eu fui esmerto, a moçambicana, a zona só existe moçambicana, que eu nunca vi em África, tão pouca biodecidade como a costa oeste. Na comida também, não é? É pá, aquilo é um peixe que existe por todo lado, em quantidades inacreditáveis. A gente, eu cheguei a encontrar, pá, chegava pirogas, pirogas tudo cheio de peixe a salsar, parecem ciclicos e tudo. Chego lá, é só tilápias. É só tilápia moçambicana. Infelizmente, há as ondas de Moçambique, que eu nunca vi tão pouca biodecidade, há como toda a tilápia moçambicana. São muito usadas em aquacultura também, não é? Sim. As tilápia moçambicana. Em África também. Em todo o mundo. Todo o mundo. Por isso é que a tilápia está espalhada por todo o mundo. Pois, na Ásia também. Foi usada em todo o mundo. Desde a Ásia, ou a América do Sul, à América do Norte, há tilápia por todo o lado agora. E na América? Também tiveste umas experiências? Também tive. Também tive. Desde a América do Sul, à América Central e aos Estados Unidos. E, de facto, aquilo também é muito interessante. Depois também tive naqueles países mais tradicionais, como o Mauau, que tem o agro. Se bem que o agro é sobretudo, no meu ponto de vista, é mais fascinante do agro moçambicano, porque tem menos gente, tem agroas mais transparentes e tem espécies mais giras. A ponto que os exportadores frequentemente passam pela costa moçambicana e passam por alguns paixios que os conhecem do agro moçambicano. Estilo está lá no quinto. E é tudo do agro moçambicano, ok? Exatamente, porque há determinadas muitas espécies interessantes que se encontram do agro moçambicano. Bem, basicamente é isso. A América do Sul, sobretudo o Uruguai, um bocadinho do Sul do Brasil, ok? A América Central, há o México e, depois, também, a parte do Sul dos Estados Unidos, a Flórida, que tem criado também um peixe cheio interessante. Também muito peixe introduzido, não é, na Flórida? Ah, mas a Flórida… Ciclídeos, não é? Sim, a Flórida está cheia de ciclídeos. Desde oscars… Depois tem tudo. O Horror of Talms são muito comuns. Os Salvini, é um dos países mais comuns. A Salvini da Avanpau. Eu já vi alguns vídeos de pesca, eles pescam tudo. Exato. Green Terrors, o que tu imaginares que é um ciclídeo e tal. Os plecos, os plecos costumes também, porque o está cheio. Há pessoal que se dedica a apanhar plecos costumes para vender para o comércio, porque é que hoje não apanham plecos costumes. Apanham, é uma massa assim, uma massa cor de laranja, que são os ovos de plecos costumes. Ah, e depois põem… Depois são bombilhares de plecos costumes, ok? Portanto, aquilo rende bastante. Há pessoal que se dedica a apanhar, os plecos costumes fazem… As posturas. As posturas. Há muita gente que faz isso. Porque a porfórica, uma das muitas coisas que faz para aproveitar a alcoína é as quintas de peixes tropicais. E depois, o que é que acontece? Não é o aquário filmista que liberta os peixes na porfórica. O que acontece é que aquilo é uma zona baixa com água por todo o lado. E, de vez em quando, há água sobe, há eluguações, há porfóns… Há dicas, há canais… Há dicas, há canais, há tantos porfóns… E aquilo… Há dicas espalha muito altamente. Há dicas espalhou… E o que acontece é que os peixes da porda são peixes altamente invasivos. É a nossa Danúcia, é o nosso, sei lá, Xigan, é a nossa perca-do-sol, Ok? Aqui é tudo peixaria, aquilo aguenta a introdução, seja do que for. Primeiro, os peixes são altamente competitivos, é uma gambúzia, quando podes entrar e introduzir grupos na folga, a temperatura é boa para isso, mas a gambúzia consegue competir melhor. O que acontece também na folga é que de vez em quando vem um ano realmente frio, faz para isso. E mata uma quantidade de peixes, não é? E então mata, amorticia, tudo e tal. Mas é bom, senão não controla alguns peixes. Exato, e depois o que acontece é que os peixes nativos depois têm uns alitos em que conseguem estar outra vez para conquistar esse episódio, mas o que acontece é que há um equilíbrio muito interessante. Há um equilíbrio entre os peixes que existem no México, mas por diversos motivos não existem no sul da Foida, nomeadamente os cinco ídeos, é para os salvinhos aqui lá no monte, são mesmo realmente bonitos. São bonitos, são bonitos. É para os Oscars inclusivamente, ok? E o que acontece é que esses peixes, alguns peixes se aguentam. relativamente bem o frio, ou seja, os ouro-oftóbulos nunca vão desaparecer, bem pode vir frio no Foida, mas o ponto que não há. Aquilo no fundo é um tanto baixo que existe, em uns quilómetros, 160 quilómetros tens Havana. Portanto, existe uma série de ciclídeos em Cuba que estamos a cento e tal quilómetros, portanto, é menos do que Lisboa para o Algarve, uma coisa qualquer, portanto, claramente aquilo aguenta-se também, pelo menos no sul da Foida, é porque o clima é o mesmo. Claro, muito semelho. Portanto, o que acontece é que aqueles ciclídeos, que por qualquer motivo não passavam, por causa da barreira do Golfo do Bérsico, sobretudo, e da água salgada, por qualquer motivo não passavam. Se a gente os põe lá, como aconteceu com os ouro-oftalgos, com os Salvini, etc. Eles vinham. Estão lá. Estão lá e estão por todos os lados. Claro. E nunca vão desaparecer porque aguentam o frio também. Qualquer ciclídeo, não será qualquer, mas numa boa parte dos ciclídeos do México, pode vir uma temperatura realmente fresca que os aguentam, não desaparece. Das duas espécies de ciclas introduzidas na América, eu sei que uma delas não aguenta o frio, portanto, só há de uma cidade para baixo. E outra, aguenta o frio, portanto, já consegue subir um pouco mais acima na Flórida. Portanto, é outra história, há uma barreira ali que separa aquelas duas espécies, que é a temperatura. Então, ela consegue vingar daquela zona para cima porque aguenta menos temperatura que a outra. É claro. É engraçado. Miguel, falamos um pouco mais do Uruguai, que acho que é um país interessante porque tem uma variedade grande e os peixes normalmente são peixes de água fria, que aguentam menos temperaturas, já que estávamos a falar neste assunto. Falamos um pouco. Desculpa interromper. É um país que tem um clima muito parecido com o nosso. Sim, é muito semelhante ao nosso e ainda mais interessante esse aspecto. Exato. Há espécies que suportam as nossas temperaturas. E conseguem se manter sem termostatos, sem nada. Tem tido muitas pessoas a perguntar sobre estes peixes. Portanto, era interessante o Miguel contar que já quase teve, não é? Exato. E acaba por ser interessante ter um aquário em casa, que não tem termostatos. Exato. Portanto, baixa logo na conta da eletricidade, não é? É. Que é uma das principais coisas que aumenta a conta. E, ao mesmo tempo, pode ter uma biodiversidade dentro do aquário que, se calhar, não está à espera. Pensa que, ok, é de água fria, o que é que vamos meter? Vamos meter uns peixinhos dourados e... Mas, se calhar não. Se calhar não conseguem ter uns peixes até interessantes, não é? É, é assim. Na água fria consegue ser peixes estupidamente pedidos. Pois. Não só os peixes do guai, etc. Mas, por exemplo, os Estados Unidos têm peixes mesmo muito bonitos daqueles pertêm... Texas, por exemplo. Por exemplo. Estes têm, para além de, sei lá... Carpivíparos. Carpivíparos. Para além dos kiwis. O cyanobotático. Cyanobotático. Carpitis não aguenta. Para além do cinquilíbio, tem coisas como os d'arta, que são os peixes mais bonitos que existem para a água doce, a água saudável, alguns, são extremamente bonitos, ok? E, inclusivamente, têm barreiras do estilo, muitos deles não aguentam muito calor. É o contrário. É o contrário. Pois. No caso do Uruguai, não, porque eles aguentam muito calor de caraças e, realmente, muito frio, muito frio, a ponto. Se nós olhámos, por exemplo, para a capital do Uruguai, que fica mais ou menos a meio do Uruguai, que é Montevideo, Montevideo é mais frio que o Porto, ok? Se nós ouvirmos o gráfico de temperaturas de Montevideo, Montevideo chega-se a ter 4, 5 graus, ok? Pronto. E, consegue-se manter esta peixaria, quase toda, a 4 ou 5 graus de inverno, ok? Que é muito difícil em casa ter só um acuário. Claro que sim, no estado. Mas lá se tem. Acontece isso. Sim. Para manterem lagos. Sim, caixas de água. O grande divulgador do Uruguai, durante muitos anos, já havia se mexeu há uma década atrás. Um dos objetivos dele era mandar vir peixe do Uruguai e entrou, pronto, e contactou o Félix Cantera, que é um gajo que, epá, era uma pessoa espetacular, já morreu, 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 morreu o ano passado, passaram um taco cardíaco, tinha a comunidade, e então, eu, durante muitos anos, fiz a divulgação desses peixes. Epá, mas a gente pensava, eu pensei isso inicialmente, ao Uruguai, aqui é sul e tal, se calhar não tem essa imatricidade tão grande, apesar das imagens e tal. Epá, quando realmente eu visitei a zona, fiquei perfeitamente fascinado com aquilo. Porque há qualquer rio, às vezes, em zonas diferentes do rio, encontras espécies diferentes de todo quanto é sítio que já visitaste. Mesmo quando passas 15 dias, estás sempre a encontrar coisas novas, andas mais uns quilómetros encontras muitas espécies, há ciclídeos, muita variedade, encontras também bastantes espécies de vivíperos, encontras muitas espécies de tetras, encontras indeterminadas espécies de alicaribas, algumas realmente bonitas, veros vivos, etc. Também é alfrio. Também é alfrio. E depois, epá, o que acontece, muitas vezes, nós temos, por causa do Amazonas, com algumas espécies, que se reproduzem vulgar na ovo, ou pode pôr milhares de ovos, e que, quando vem a estação das chuvas, eles reproduzem-se, epá, e o sol, uma fêmea, é capaz de ter um milhar de descenderes, e depois vem a estação seca, em que, epá, imedecem da água e os peixes morrem hoje, milhares ou milhões, e depois voltam a refazer o ciclo, etc. O Uruguai, o que acontece, é que os peixes aguentam o frio, mas aguentam o frio, digamos que é à vontade, mas não é à vontadinha. O que acontece é que morre muito, muito peixe. E fazem quase uma hibernação, não é? Exato. É. E, para além disso, nós não podemos esperar. Ficar parados. Imagina um aquário que a gente tem, três ou quatro peixes. Se tu repusesses o peixe a passar-o no inverno, a probabilidade dos três ou quatro peixes produzidos para um ou dois é grande. Eu acho que a mortalidade do inverno, em certas zonas do Uruguai, pode ser 80% de algumas coisas, ok? Portanto, a gente tem que esperar que o inverno é uma estação complicada com os peixes, e mesmo peixes adaptados ao frio vão ter mais dificuldades quando faz mesmo muito frio, ok? Normalmente o que acontece com o peixe é que, quando está um frio estreno, acaba por não comer, acaba por ser mais ou menos inerte, mas, por outro lado, é mais sensível a doenças. Portanto, e acontece. E, para além disso, também não faz tão depressa porque há alguns predadores e por aí adiante. Ele deve baixar o metabolismo. É. E alguns peixes, como nós conhecemos bem, como as gambusias em Portugal. Em Portugal, que é um país com uma temperatura muito aceitável. Sim, mesmo. Os peixes, o que fazem as gambusias é enterram-se no fundo e ficam lá quietos, se for preciso um mês, sem se mexer. E depois vem outra vez os calorias. Sim. A gente, é comum agora de inverno, se fores a certas horas, não vês gambusias. Eu não. Ok? Estão no fundo. Pronto. Depois chega à primavera, quando já vêm as temperaturas razoáveis, para aí vinte, vinte e tais graus, começam a ver gambusias. Não tiveram tempo de reproduzir. Mas não. Que é que às vezes apareceram, digamos que voltaram à vida. Está bom. Baixam o metabolismo, escondem-se e ficam quase inertes. Olha, e no Uruguai, diz-me, além de peixes, o que é que encontraste? Tartarugas, não? Sim, também. Tartarugas interessante. Também tartarugas, ok. Cobras também. Cobras, pá. Cobras. O Cantera era um fanático por cobras. E, de facto, enfim, é assim, o Uruguai, eu não tenho muita vontade de dizer isto porque tenho amigos uruguais, mas a verdade é que o Uruguai não tem nada para ver em termos turísticos. É difícil dizer isto. O Uruguai é um país que já foi colonizado por portugueses e depois foi colonizado por português, a ponto que ainda há zonas em que se fala mais ou menos o português. Há mesmo uma linha lá, um dialecto oficial, que é o portuñol, que a gente costuma aqui falar na zona do Uruguai que se diz que se fala o portuñol. Curiosamente, tu é o único país, pá, que eu tive essa experiência, se tu fazes aqui a experiência, nem percebe português, porque eu falo contigo em português. Nem explico nem terá. Uruguai, se tu vais a um sítio qualquer, os gajos tentam falar contigo em português, esforçam-se por falar português e percebem português. Portanto, tem essa cultura que é muito interessante. O Uruguai, apesar de não terem referência famosa em termos turísticos, com exceção das praias, tem excelentes praias. Por outro lado, é interessante em termos culturais, sem dúvida. E depois, é um país que é um país plano, em que tens grandes extensões de pragas, de vacas. Portanto, tu andas quilómetros e quilómetros. Sim, a carne no Uruguai é muito conhecida. Exato. E também na Argentina, mas na Uruguai não. E o que é que acontece? Tens vacas por todos os lados, pratos que nunca mais acabam e a estrada é plano. Portanto, isto é a paisagem do Uruguai. O mesmo há dado. Portanto, é uma seca para um turista que gosta... Há pessoas giras, tens papagaios a passar, a coar, etc. Tens as enas que são... é quase... Pessoal, vocês sabem o que é que são eles? Sim, sim. É pá, que há por todos os lados, as aves estão sempre a correr, tac, 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 uma espécie de peru gigante, sei lá, com o alvo, um alvo pequeno, sempre a correr por todos os lados. Portanto, essa é a parte gira, tens, sei lá, tens mochos ou corujas que fazem buracos no chão e estão sempre duas a guardar. Porque tem um mobilinho, pá. Portanto, tem assim uma série de pequenos detalhes interessantes. Mas, de facto, pá, tens os ambadilhos, não é? Que comem... Outro animal estranho, não é? Tipo... Portanto, tens assim uma série de coisas para quem gostam da natureza, mas a paisagem é uma desgraça. Aquilo é verde, por todos os lados é prato, ok? Com vacas. Olha, e uma curiosidade que eu tenho, raias? É pá, não encontrei nenhuma. Não encontrei nenhuma. Exato. Mas existem, ok? A gente tentou encontrá-las, tentou encontrá-las no rio Uruguai, que faz a separação entre a Argentina e Uruguai, por uma grande extensão, pá, que é água doce pura. E nós tentávamos encontrar bem no sul, no norte, quer dizer, que é a zona mais quente, a zona da velha Union. E aí tentávamos encontrar, mas não fomos bem-sucedidos o que encontrámos, que eu fiquei de boca aberta e adorei aquele peixe, pá. Tu ias gostar. Que as sobras? É. Pá, os lingolados, que maravilha! De água doce. De água doce pura. Um gajo que fica... Enorme. De água fria. Sim, de água fria. Aliás, já ouve quem... O que me disseram é que se tinha tentado, o projeto acabou por não avançar, mas tinha-se tentado fazer aquacultura. Dessa sorte. Aquilo é extremamente saboroso. E, então, é pá, ter uma pele, aquilo é uma pele, acho que é macia ao mesmo tempo. Mas se a gente faz assim, é um espetáculo. É um pordador, não é? Atenção. É um peixe comum, depois foi-se adaptando ao fundo, virou outro. É, depois virou outro. Exatamente. É este peixe, é esta história mesmo. Por isso é algo doce. Aqui são os pentequais dos lingolados. O problema é que todos os lingolados que eu apanhei eram deste tamanho. É pá, eu fiquei com uma vontade de trazer aquilo. Só que não se pode trazer um peixe deste tamanho, pá. Eu, pelo menos, tenho um instinto que me diz que o peixe, pá, pode trazer é deste tamanho. É pá, os americanos, pá, eu na altura estive lá, nas coisas, nas expedições, que o canterra organizava, que, é pá, eu nunca tive tanta facilidade na vida de apanhar peixe, porque eu sabe onde é que eu, exatamente, tinha tudo estruturado. A gente chega, vai diretamente aos sítios, aquilo é quase, como é que eu posso dizer, é quase agarrar-me a comida e dar-lhe-as à boca. Exatamente. É pá, mas depois acaba por ser muito interessante. Tu chegas assim, conhecer vários... Pertes, completamente. Bem, por exemplo, nessa zona do norte, da Bela Milhão, havia uma zona lá com uma série de lagoas que são paralelas ao rio Uruguai. Ok? E essas lagoas têm uma diversidade... Cada lagoa tem as suas espécies. É uma coisa incrível, ok? É umas paradas por, o quê? 500 metros. Ok? Não sei porquê. Porque elas ou gostam mais daquilo ou gostam, pá, não sei. Então, por exemplo, apistos, apistogramas, ok? Apistograma boreal e só encontramos numa das lagoas. Espetaculares, pá, lindos, amarelos e azuis, espetaculares. Depois havia outro apistograma, pá, como é que ele se chama, pá? Que é o segundo apistograma que existe para lá, que não é tão bonito. Mas, curiosamente, era diferente de uma boa para uma boa. Como é que é possível? Não havia um dos mesmos, pá, ok? Já com os... Gimno geofagos ou Gimno geofagos? É pá, o de Balsani, Balsani, pronto. É uma zona de Balsani e encontra-se bastantes, ok? Mas, depois, encontras os outros cicloídos, também têm algumas diferenças e encontras... Ora, por exemplo, uma das coisas muito curiosas são os Corridoras, que existem duas ou três espécies por lá, mas existem depois variações, por exemplo, do Pobiatus, como o facto de ter uma maior tenda dorsal, enorme, que é o que eu chamo a Sail Corridora, ok? Que, realmente, provavelmente são espécies diferentes não descritas, porque, fisicamente, é complicado, pá, não tem nada a ver o comportamento de uma espécie com a outra. Desculpa interromper, em termos informativos, há três espécies de Corridoras, não é? Menos conhecidas, que são, há anelos, apaleatos, e há outra, que também não me lembro o nome... Que é a Taldorf. Que é uma pequena... Exatamente, sim. Como é que é? Pintado ou riscado? Não, é escuro e compritua, quando apenas não parece um Corridora, porque o Corridora é achatado e... Aquilo é... É muita... Eu, primeiro que percebesse que aquilo era um Corridora, ainda pensa... Vê se arranja em várias... Só por curiosidade, aí a temperatura não é tão baixa, Fernão? Não. Aí, para cima, as temperaturas não são tão baixa. Por isso é que encontras... O que é curioso é que, por exemplo, o ano antes de eu ter estado, eu já apanharam um Corcudio já que vai com um metro e tal. Ok? Portanto, é Corcudio, porque são... Neste caso não são Corcudios, são... Como é que eles se chamam? Caimões. Caimões. Caimões, pronto. E então, para haver répteis assim, obviamente não é já uma temperatura portuguesa. É isso. Pronto, ali já a temperatura já é realmente... Mas acredito que aquilo... Isto só para dizer, as pessoas não pensem que qualquer peixe no Uruguai se vai dar no nosso... Ok? É possível. Eu diria que é possível. Até mesmo... Depende do sul do Brasil. Depende do sul do Brasil. Eu tenho. Eu tenho e suportam. Sim. Mas suportam... Porto Alegre, não é? Sim. Porto Alegre, não é? Sim. Mas... Não é todos os peixes. Não são todos os peixes. Sim. Há peixes que já estão no limite, claramente. Não pensem que qualquer peixe vai suportar, não? Sim. Embora é assim, as pessoas também, se tiverem um aquário em casa sem ter mostrado no interior de sua casa... Não, no interior é fácil. Sim. A temperatura não baixa dos 18 graus, não é? Sim. E é preciso... É aquilo que eu queria referir um bocado. É preciso ver, por exemplo, porque eles estão numa distribuição em que o frio já pode fazer o seu efeito, embora sejam espécies ou populações que estão realmente habituadas mais ao frio. Mas se nós pusermos a questão, por exemplo, nos Borelli, que é o histograma Borelli, é possível que nas zonas de inverno, e eles produzam necessariamente no verão, mas depois de inverno que haja uma metandade enorme, não é? E depois as espécies voltam a recuperar as populações facilmente, não é? Portanto, isso certamente acontece. Agora, que há uma diversidade tremenda de espécies que eu nunca tinha visto. Uma pessoa fica a olhar para aquilo pensando, mas o que é isto, ok? E pá, certamente isso é das zonas... Em todo Uruguai acontece isso, ok? Mas estas zonas, há outras espécies que, digamos, que interferem, como por exemplo, sei lá, tetras, um conjunto de tetras destinos, que ali se encontram, todos coloridos e etc. Existem muitas espécies de tetras, dezenas delas, não é? Sim, tetras na América do Sul, aquilo... E os americanos que estavam lá nesta exposição comigo, olhavam para mim e falavam, 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 e falavam. Eu não sei quantos tetras existem. Há dezenas de espécies no Uruguai, ok? E o pessoal não olha tanto para elas como, por exemplo, para o Chico. Sim, muda um olho, muda uma risca. É assim mesmo. Olha, eu sei que vocês trouxeram algumas coisas. Ainda mantens alguma coisa de lá ou muito pouco? Pouco, ok? Sobretudo, curiosamente, mantenho plantas, mantenho algumas plantas interessantes. É pá, os peixes, tive algumas dificuldades, ok? Com eles, a nível, que é uma coisa muito comum no Uruguai, as doenças, ok? E a forma como nós, meu pai, eu agora teria feito as coisas de maneira diferente. Mas a forma como os peixes são mantidos durante 15 dias de expedição, é pá, não são, por exemplo, no ponto de vista, não são as ideais, ok? Fazemos mudanças constantes de água, só que as mudanças constantes de água para muitos peixes têm tendência a propagar as doenças para todos os peixes, por qualquer local. E as águas são diferentes, não é? É pá, as águas, sim, mas é mais importante quando tens mesmo muitos peixes, ok? O que é que acontece? A minha forma de fazer coetas é completamente distinta da forma, por exemplo, dos americanos fazerem coetas, porque os americanos querem peixes grandes, querem balsanhas, assim, querem balsanhas e tal, ó, um peixe grande e tal. Eu, pá, para te dar um exemplo dos balsanhas, os balsanhas são um peixe frágil, não é? Deves saber disso. E o que é que acontece? Eles apanharam, pá, 30, 40, 50, 60 balsanhas, assim, ok? E depois, aqui, ao longo de 15 dias, é complicado não ter peixe, e o que é que se faz? Porque o Cantera tinha isso bem alinhado. Nós chegávamos ao extremo norte, em Artigas, em Artigas, embalávamos os peixes e mandávamos todos os peixes para as instalações do Felipe Cantera, em Salinas, que é próximo do Monte Lideo. É pá, e fizemos isso. Menos eu, porque eu tinha apanhado balsanhas com 200 litros, ok? E pensei, é pá, não, eu tenho os peixes perfeitamente estados, em condições, pá, não vou estar a melhorar os gais. Eu, muitos dos peixes que eu consegui manter foi porque não os mandei, com uma olhada. Mas, depois, de repente, a minha mesma muitos peixes, é pá, também mandei muita coisa. O que é que aconteceu? É pá, os balsanhas, por um motivo ou por outro, pá, que os americanos tinham de apanhado, morreram todos, ok? Só um ou outro. Os gais estavam desesperados porque queriam balsanhas. E eu disse, é pá, não ligo muito ao peixe, pá, até mais de uns 5 litros. Então, eu tinha, pá, aí alguns 30, pequeninos. Pá, dei-nos 10, os gais ficaram todos destruídos. Só tivessem apanhado isto também. Os pequeninos é mais fácil de manter. É pá, muito mais fácil. É pá, um peixe grande, é preciso ser doido, ok? Oxigênio. Para tentar manter. E eu, por acaso, trouxe alguns vivos, na boa, até fiquei espantado como é que eles chegaram cá bem. Pá, mas peixe, pá, aí com 7, 8 centímetros, uma coisa... 20. Bem, sei também que vocês já fizeram viagens juntos, não é? Foram ao Marrocos e têm umas histórias engraçadas para contar, que eu já ouvi, mas gostava que também eles todos ficassem a saber um pouco dessas histórias engraçadas, que na altura não deve ter muita graça, não deve ter muita graça. Não, vou só explicar. Portanto, nós, na altura, íamos à procura da Tilápiz Ili. Portanto, era, na altura, penso que ainda é, o ciclídeo mais perto de Portugal. Além do faceto que temos cá, este era o que havia mais perto. Portanto, resolvemos fazer uma expedição e ir à procura da Tilápiz Ili. Pois bem, fomos num ano, já não se lembra quem foi, 2001. 2001. 2001, por aí. Temos imagens, vou-se querer passar um pouco. Fomos em 2001 à procura da Tilápiz Ili. Fizemos mais de 5 mil quilómetros e não encontramos de Tilápiz Ili. E eu despeixo, não? Eu despeixo, sim. Despeixo, sim. Mas não foram em volta. Das coisas mais giras, eu lembro que uma das vezes chegávamos lá às vezes foi, é assim, epá, Marrocos era até há umas centenas, pouco tempo, epá, poucas centenas de anos atrás, tinha grandes ondas de floresta. A tal ponto que foi nos anos 50, foi morto o último milhão de látores, mas ainda existem lopardos, antílopes, sei lá, macacos, em certas zonas, porque entretanto o sara, digamos, que vem muito para norte e, epá, alguns rios hoje em dia, muitos destes rios correm para desaparecerem depois no deserto, ok? E nós, estes rios é o que nos interessa porque tinham, veja, a fauna africana típica, incluindo tilápias e outros peixes. Epá, e uma das vezes eu lembro, a pessoa das coisas mais giras, não sei se estás recordado disso, nós chegámos a um sítio qualquer, nós tínhamos os peixes impressos para mostrar e tal, e uma das vezes fomos lá falar com os habitantes locais, a vez elas olham para nós e dizem, epá, então, mas vocês vêm para o meio do deserto procura de peixe. Está no ar. É claramente deserto, ok? Epá, lá foi. Atravessámos do lado, de um lado para o outro, vai mais cinco minutos, não é? Porque nós parávamos para perguntar e as pessoas dizem, ah, não, isso é não sei a outra. E lá, não sei a outra, não sei a outra, não sei a outra. Ah, não, isso aqui não há. Foi muito importante. Impressionante. O primeiro ano nós procurámos o Marrocos de Mesa, e fomos mais para o sul do Marrocos, ou seja, fomos para as zonas que nós procuraríamos que, epá, as zonas desérticas, epá, sim, no deserto era difícil encontrar água. Portanto, encontrar um peixe também não deve sermos lá. Encontrámos um rio muito famoso que toda a gente conhece, que era o rio que tinha indicações que havia, que a gente fez o trabalho todo de casa na NET, em 2001, epá, e marcámos locais em que se falava que havia, epá. Fomos lá, não havia nada, epá. E uma das horas em que fomos foi ao rio Drá. Drá. Corríamos o Drá, o outro parávamos, estávamos ali uma tarde inteira. E quem é que encontrávamos? Ah, mas sempre três interessantes. Epá, desde barvos, olha, com hobítes, ou seja, a verdemãs, como tu encontraste também lá, ok, mas com marcas diferentes e tal, e alguns peixes com marbatanas vermelhas, epá, pareciam ruivacos, assim umas coisas interessantes, epá, interessantes, pronto, são peixes, mas de facto encontrámos aquilo que queríamos mesmo, que era o circuito. Então voltaram no ano a seguir, não foi? Claro, mas uma história engraçada desse ano, que é das histórias mais engraçadas, e depois no ano seguinte voltámos lá, foi, parámos num sítio qualquer, o Miguel não pode ver a água porque ele vê a água, puma, vai, esquece tudo, vai para a água, epá, feito doido, então parámos num sítio qualquer, epá, e um rio lá em baixo, um bocado de água, pum, o Miguel sai do carro e vai, epá, doido. Olha só vejo chegar um homem, marroquinto, todo fardado, metralhador, empunho, olha, virado para este, e este sem saber falar, só fazer um pouco para falar. Aprendeu a falar um instante. Muito aflito e tal, e pronto, depois fomos levarmos os papéis, e mostrámos a fotografia de um peixe, a dizer, não, nós estamos aqui à procura de um peixe, porquê? Porque aquilo era uma barragem, então não podíamos estar ali. Ele estava a guardar a barragem, era um militante. Quando eu olho, pá, tinha-me mesmo uma pegadora apontada à barriga. Pois, lá viu aquilo e tal, e depois começamos a dizer, ah não, então fomos ali à barragem, que é lá um biólogo e tal, venham connosco. Então nós tínhamos um carro naqueles dois lugares, naquelas carrinhas, dois lugares, caras, eram eu que conduziram, e este, o homem é o colo, o homem é o colo, o homem é o colo e tal, o trabalhador, o homem é o colo, morreu, só cenas assim. Pois, chegámos à barragem, foram lá falar com o tal, estava lá um biólogo, biólogo de dois beijinhos e tal, aquilo é beijinhos a toda a gente, é o massa. E então, às tantas, fechou a barragem, mandou fechar a barragem, nós fazemos com o hotel, ok, deixou de haver curso de água, deixou de haver curso de água, para depois irmos lá a ver, ele disse-nos que ali não havia aquele peixe, tirava-se a gente não havia, mas havia outras coisas, e lá fomos nós e tal, assim, foi muito gico. Andou-nos a mostrar, à época tinha uma aquacultura de... Aquilo era, das duas únicas estações de aquacultura em Marrocos, que eles criavam carpas, carpas aos milhões, de uma forma espetacular. A carpa é a nossa, não é? Não, não é a carpa é a nossa, é aquilo. Eles criaram umas grandes quantidades de carpa, para espalhar, porque os canais, eles têm canais para transportar água, água é valiosa em Marrocos. E então, eles põem as carpas para comer a vegetação, ok? Então, epá, mas às vezes apanhavam-se. Então, o que é que eles fazem? Extraem o esperma e os ovos, ok? Fazem a fundação cá fora e depois tinham, aos milhões, curiosamente, a forma que eles usavam era muito interessante. Não sei se estás recordado, usavam esquentadores para aquecer a água, ok? E a água era aquecida, porque é assim mesmo, em zonas relativamente quentes, os ovinhos têm que ter uma temperatura para crescer e não sei o quê, e aqui eram aos milhões, ok? E tinham aquilo muito bem, pá, realmente muito bem conseguido, com as coisas, com a tecnologia de mais básica possível. E no ano seguinte, voltaram ao Marrocos e já conseguiram capturar aquilo. No ano seguinte, voltámos lá. Nós levámos as mulheres neste ano. Nesse ano já foram connosco. E então, o Miguel conheceu um biólogo que sabia onde é que elas estavam. Estas tais dilemas. Era um especialista de água doce, peixe de água doce de Marrocos. E então, fomos buscá-lo a Rabat. Vem Rabat. Fomos buscá-lo a Rabat e depois veio connosco até ao sul de Marrocos. Fez o percurso todo, uma semana, ok? Foram para onde? É pá. Casa Blanca, não é? É pá. Também passámos para casa. Passámos a Casa Blanca, mas isto era muito mais para o sul lá. Ainda fomos, já tínhamos ido até ao Dará e etc. Ainda fomos mais para o sul. Mas depois fomos muito a mais. E o que é que acontece? O Marrocos está em guerra, mais ou menos, na altura era pior, com a Frente Polisar, agora está mais ou menos em paz. Sim. E era perigoso lá também. Que havia... Ia aos Mers de Paris. Havia... Não, e havia sempre paragens, ou seja, virávamos a parar. Ah, ok. O Exército estava ali. Estações de... Sim. Sim. E nós levávamos o nosso biólogo. E então o biólogo ia connosco. Mas tinha uma declaração. Ele levava muito tempo qualquer. De documentação, ok? Eu não valia para nada, mas tinha que ir para o peixe, tinha que haver para o peixe. Ele tinha um papel qualquer em que nós autorizávamos a que ele fosse connosco, porque ele não queria ir sozinho. Era assim uma história. Eu tinha a autorização toda para fazer a coleta e etc. E assim fazia. Atenção que eu fiz um trabalho... Estava sempre a... Pronto. Eu fazia um conjunto de coletas, registava tudo, os também dos peixes, não sei o quê, não sei o quê. E depois guardava em formol, ok? Daquela zona e depois íamos para outra zona fazer o mesmo. Ele fez um trabalho extenso a nível científico. Ok. E eu sabia... Epá, em sítios do Caranças, eu sabia exatamente onde é que estava aquele arcozinho. Não é fácil. Estás a ver que Marrocos é bastante... Epá, sei lá... É muito superior a Portugal. Talvez, se calhar, Portugal e Espanha mais ou menos. Não é bem. Mas em termos de loucura... É vastíssimo. É aquilo é mesmo muito vasto, ok? De modo... Ainda por cima não há muita água. Pois, a água é pouca ainda. Portanto, encontrar os sítios certos onde há... Nós encontramos inúmeros sítios do deserto. Nós chegámos a estar acampados em zonas em que era um rio espetacular, ok? Que só tinha quilómetros e quilómetros de água que só tinham girinhos e sapos, ok? Por todos os lados. Porquê? Porque aquilo é água temporária. Água chove, cria-se, ok? Pois desaparece. Aqui está cheio de leitos, de rios, grandes rios que existiram em Marrocos, que agora temos um ou outro como o draco corre para o deserto e desaparece, e temos um ou outro que ainda existe porque, digamos, há certos cursos permanentes escondidos no meio. O deserto, aliás, uma das coisas que encontramos no extremo sul, era uma espécie de escavações naturais, com agoas e como pessoal a fazer uma espécie de praga ou oásis, ok? E pá, realmente interessante. Os oásis do deserto, não é? São conhecidos. É que pá, pois há as tantas. Então, num dia, chegámos de manhã, num sítio onde ele dizia que não havia quilápias. E, realmente, aquilo era atravessado por uma estrada, não um bocador. Era uma estrada, acho que era até rabatida. Depois da água, era descurtível. Aquilo era uma coisa amarela. Amarela com espuma, cheia de espuma. De um lado tinha um bocadinho de água, puxei de pedras, pedras e um bocadinho de água. E do outro lado, então, aí já era um rio grande, uma coisa muito grande. E nós víamos as quilápias ali no meio das pedras. E apanhá-las. Nada. Andámos horas e horas. Até só que eu tinha um palmo de água. Apanhámos mais ao fundo. Mas o fundo não era liso. Não, não. Era mais ou menos liso. Essas pedras. Elas escondiam-se nas pedras. Claro, uma coisa. Foi um dos peixes mais complicados que eu tive de apanhar. Porque também, é pá, eu não sei, apanhámos umas três, quatro, uma coisa assim. Mas era muito, é pá, já me estás a ver. Mesmo fiz um jog e não sei quê. Três. Com cabarueiros e não sei quê. Então, estava lá o local. Normalmente porque... Olhar para nós, esteve lá para a última hora. Sim. Um homenzinho. Aparece um homenzinho lá não sei de onde. Sem perceber nada. Aparece ali. Começa... Começa a falar com o... Começa a falar com o biolo. Papapapá. Na língua deles. Nós sem perceber nada. Zé. Pois, desaparece. Foi-se embora. E depois eu perguntei ao biolo. Quem era aquele? O que é que estava a fazer? Eu disse, é pá, é que é que ir atrás há uma aldeia? Uma aldeia? Não é que é possível? Mas eu não via nada, percebes? Há uma aldeia aqui atrás e ele é pescador. E então... Então, veio nos ajudar. Não sei muito bem. Vamos ver. Esperamos um bocado. Esperamos um bocado. Ouveio. Ele não veio. Ele disse, talvez voltasse. Nós ficamos ali. Às pés. Às pés. Um camurro do caneco. As mulheres fortíssimas. Estava a surpresa. Estava um fardo. Mas o mesmo jeito não guardava os peixes. Não guardava os peixes. Não guardava os peixes. Estás a ver que a gente fez a viagem. Claro. A segunda viagem. Para aqueles peixes. Finalmente tínhamos visto os peixes. Estás a ver uma zona mesmo muito baixa. Na zona funda. Ou seja, não apanhava uma zona baixa. Era um peixe. A minha teoria é que o rei dos peixes foram sendo selecionados naquela zona. Não há muita proteína. E com certeza que andavam atrás. Os peixes eram altamente... Os poucos... Vai lá. O cais que haviam deviam ser apanhar muitos peixes. E então os peixes andavam com bailinho. E eu não digo nada. Chegámos a apanhar cobra. Corre-nos. Corre-nos. Corre-nos apanhado. Punhamos as redes todas à volta. De uma zona. Uma pedra. Vazíamos a pedra. E tal. Apanhá-nos. Corre-nos. Foi tilapes. Acho que aparece lá o tal pescama com uma rede. Daquelas... Da tirada. É uma tarrafa. Uma tarrafa. E entram lá. Aparece com a tira e tal. E chega... E chega à zona do Rio Grande. Portanto, nós estávamos do lado do... 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 Chega ali. Tira aquilo. Puxa. E pá, então... Uma garrafa. Oh, pá. E pensamos... Temos tempo aqui o dia inteiro. Olhar para nós. E era capaz de buscar o carinho da rede para vir ajudar. Depois demos uma garrafa de vinho. E eles não bebem álcool. E a Love's dão os peixes, não? E tá bom. Claro que sim. Trouxemos o peixe que quisermos. Trouxemos o peixe que quisermos. Mas eram peixe queirantes. Sabes que eu sou... Mas... Que dizem os caninos. Politicamente, passo a contra trazer peixe queirantes. Olha... Não, mas... Houve ali um problema do caralho. Achei que... Aquilo não era... Aquilo era a água que era muito mais dura em termos de... Concentração de sais. Era muito pior do que qualquer água salgada. Aquilo era a água do deserto que evapora. Cheve... Uma coisa deste tamanho de espuma. Assim, ok? Que o fazia como se fosse um escomador. Tudo cheio de espuma, ok? Que a gente parecia quase poluição, ok? E a água era amarela, amarela, amarela. E então, nós apanhámos bastantes tilápias, ok? Para manterem garrafões. Com... Com aquelas pilhas que fazem o... Portanto, bombas da pilha. Bombas da pilha. E etc. Ok? Epá... E uma das coisas, primeiro, que a gente devia ter desconfiado disso, é que, estás a ver, a gente, os carros cheios de pó... Um dos rapazes que ia conosco... Chip, ok? O que é que ele faz? Tira um bocado de água, que já não tinha, e põe lá no reservatório para limpar os vidros. Então, tchás, tchás, tchás... Bom, os vidros... Todos brancos! Não sei nada! É um pó da areia, não é? Não, não, não! Aquilo é tão duro, aquilo é mais duro... O que é que acontece à água do mar com sal? Quando pões fica aquela coisa branca. Sim, os brancos. Mas ali é tão duro, tão duro, tão duro, que ficou completamente opaco. Contrapado. Tudo branco. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que agarrar na água do osso, gastar a nossa rica água do osso do deserto, é meter no vidro para tirar aquela porcaria. Tão preciosa no meio do deserto, não é? Bom, o que é que acontece quando tu mantens peixes... Vários peixes dentro de uma coisa que é duro. Água do mar, ou seja lá o que for. Os peixes... Basta fazer um bocadinho qualquer de xixi, ou de tricos quaisquer, que aquilo, quando a água é dura, aumenta exponencialmente a toxicidade, a amónia. Então, o que é que acontece? É quase como o pega. Tivemos o morticinho até eu perceber... Atenção que isto é da água. Foi num hotel já. Me encontrava num hotel... Um cento e tal, que eu optes para a frente, ou dos centos e tal. Encontrámos num hotel e a gente estava a morrer os peixes. E depois, vamos fazer aquela água do hotel para fazer mudanças de água. Os peixes estão a morrer. E pronto. Aqueles que morreram... Morreram. Depois, a seguir a mudança dada, com água normal, não é? Sim, a água da estroneira do hotel. Com água normal. Morreram do zero para o sempre. Acabámos depois do deserto. Eles já estavam em água que se calhar não é... Aquela água é terrível. E qualquer coisa, com os peixes todos juntos, não é? Claro. Qualquer amónia ali, aquilo chove. Mas é assim, numa Amazónia, não é? Não, aí não tens de morrer. Há TPAs automáticas, aquilo. Todos enxove, não é? Não, e a água... Estás a ver? Que a concentração de sais é exponencial. E não há água, não há nada, não há chuva, não é? Eu depois me trouxe, trouxe água para medir e cheguei a cento e tal de DH. Sabes que aqui o Médio... Sim. Umas voltas até foi cento e tal. Estás a ver que eu tinha cento e tal. Era duro. Aquilo era pior que pé. Aquilo era... Era uma coisa do caralho. Bem, pensando então ao nosso sketch habitual de final de programa, que são perguntas feitas e colocadas por vocês. Esta semana temos algumas perguntas. Se quiserem deixar alguma pergunta para ser respondida no próximo programa, não deixem de o fazer nos comentários deste vídeo, pois no próximo programa poderemos escolher uma dessas para responder aqui, em direto, com os nossos convidados. Uma das perguntas que eu tenho para te fazer, Miguel, há pouco falámos sobre Killifish e houve alguém que me perguntou durante esta semana, não estou certo do nome da pessoa, mas com certeza vou procurar e vou tentar depois colocar aqui em rodapé. A pergunta dele era uma pergunta pertinente, se existe algum Killifish que exista cá em Portugal e se é uma espécie que já existia cá ou foi introduzida? Existe pelo menos um que é introduzido. Eu digo pelo menos um porque há um conjunto de previsões, que ainda nunca se cumpriram, não quero ser que venho lá a conhecer, de que variam existir Killis também no Algarve. O Killi que nós temos, que se encontra no Gladeana, nomeadamente, por exemplo, em Castro Marina, as Salinas, mas que também se estende pela costa, ou já se tem estendido pela costa Aldervia, até, por exemplo, à Quinta do Ago, é o Fundus heterocultus. O nome é um bocado estranho. É o Killifish americano, que tem a curiosidade de ter sido o primeiro peixe a ir ao espaço, porque foi utilizado num conjunto de experiências. Agora, este peixe, enfim, pelos vídeos, está na genética do peixe ir a sítios estranhos, porque foi dos peixes, talvez, com uma introdução menos comum, foi o primeiro peixe americano a ser introduzido em Europa, e foi introduzido no Glodalquivir, portanto, o rio que vem de Sevilha. Como é que ele foi introduzido? Ninguém sabe, ok? Mas a teoria é que o peixe viajou de duas formas possíveis. Uma delas é que viajou dentro da água do corão, portanto, as coravelas espanholas viajavam até aquela zona que hoje em dia é Flórida, o México, e uma das coisas que os geranos nos navios têm é um corão que, muitas vezes, tem água. Sim. E essa água... Para fazer peso, para estabilizar a água. Exatamente. Essa água, que ainda hoje é um dos problemas que existe de distribuição de certas peixes exóticas no mundo, é o facto de essa água ser metida num determinado ponto do mundo, depois chegar cortada em outro mundo e ser excluída, ok? E as escaravelas vinham do novo mundo, ok? No século XVIII, e subiu o Glodalquivir até Sevilha. E depois, provavelmente, eram colocadas em Boca e etc. e a água era excluída. E a teoria, uma das teorias diz que, no século XVIII, o peixe, o Hectoroclites terá viajado meses da América para o Glodalquivir, espalhou-se para o Glodalquivir e agora já está, portanto, na zona da Quita do Água, ok? Portanto, tem-se vindo a espalhar, é natural que dentro de, sei lá... Há pouco tempo. Cinquenta, cem anos, esteja por toda a costa portuguesa. Claro. É um peixe que tem uma... vive num sítio muito específico, que é... ambientes normalmente hipersalinos, ou seja, com tanta água salgada em termos de concentração de sal que mataria um peixe de água salgada, mas o peixe, o Hectoroclites, consegue sobreviver quer a muito sal, quer a água doce pura, de modo que se adapta bem aos ambientes de salina, que são altamente variados. Portanto, é normal que ele consiga espalhar-se pela nossa costa. É normal, se bem que é um peixe também muito espalha, não se tem assim, digamos, em termos producifos, não é assim, tão invasivo, portanto, é um peixe que vai espalhar-se, penso eu, moderadamente. E tem um problema em Espanha, que é, compete com os quilos nativos, ok? Exato. Porque também, os quilos nativos também ocupam essa zona de ambientes hipersalinos, portanto, compete com eles. Agora, o Hectoroclites, isso é uma das teorias que veio dos porões dos navios. Outra teoria é o facto daquilo ser um quilos. O que é que muitos quilos fazem? Um quilos típico, põe um ovo e morre. Também, se o ambiente estiver extremo, morre. Mas o que acontece, ou depende das espécies, que algumas morrem mesmo, ok? O que acontece é que os ovos aguentam períodos de seca, nomeadamente o Hectoroclites, é conhecido pelos ovos aguentarem longos períodos de seca. Isto significa, porque o termo técnico é que entram em dia pausa. Os ovos do Hectoroclites entram em dia pausa, ou seja, o ovo não se desenvolve e também reduz, digamos, a desidratação e mantém-se, se for preciso, durante meses nas condições indicadas, pode manter-se durante meses. Agora, a teoria, uma das teorias disto também, que se calhar o peixe, o peixe é um peixe de sardinas, e uma das coisas que eles fazem para grandes viagens é a salga da carne e etc., por aí adiante. A conservar. Uma das teorias é que, eventualmente, dentro desse tipo de material e de atividade, depois o que acontece? O que não se come durante uma viagem toda, também chega cá num estado que não é muito bom, e muitas vezes é lançado ao rio e pode acontecer que, em alguns casos, em algumas circunstâncias, alguma lama, uma coisa qualquer, que o peixe tinha viajado não no coral, mas sobre a forma de ovo. O que é certo é que ninguém sabe e, neste momento, é o único kiwi que existe oficialmente em Portugal. Porém, o que acontece é que, muito próximo a poucas dezenas de quilómetros, no Parque de Onanha, existe um kiwi, a dezenas de quilómetros do Algarve, existe um kiwi que é o Afano Esbético, que já falámos, que aproveitou o terramoto de 1755 para passar para este lado. E esse kiwi, curiosamente, é estas espécies, são espécies que ocorrem quer na parte norte do Mediterrâneo, quer uma espécie semelhante, que também ocorre na Argélia e também ocorreu em Marrocos. Embora sejam espécies, claro que são espécies distintas, são separadas, mas são espécies, digamos, muito parecidas. E uma das teorias que existia durante muito tempo é que não há motivo nenhum para o peixe não se ter espalhado mais para cá, como aconteceu ao Eletro-Oclitos, vão ter atingido, depois de 1755, vão ter atingido a costa portuguesa do Algarve. Só que já houveram pessoal, nomeadamente cientistas ingleses, que fizeram um estudo das águas algarvias na tentativa de encontrar o peixe se nunca encontraram. Só que o Algarve também não é assim tão pequeno. E isto é um peixe que não é um peixe, certamente, fácil de encontrar. Portanto, não está completamente posto de par. Há uma possibilidade indecente, que ainda exista um outro quilo, que possa existir um outro quilo em águas nacionais. Mas é uma possibilidade remota, certamente. Um dos temas que me têm colocado ultimamente é sobre os jumbus. As pessoas querem saber, informação sobre estes animais. Assim, muito rapidamente, eu posso dizer que são animais que atingem tamanhos grandes, portanto, de 50, 60, 70 centímetros. São lindíssimos. Mesmo muito bonitos. Comem, portanto, são puffers. Comem caranguejos, comem mexilhão, comem... Vivalves, tudo o que seja vivalves, com casca também. Vivalves, depois vai para o parquinho. Sim, porque eles adoram o parquinho. E até é necessário para limarem aqueles dentes, senão cresce desmesuradamente. Como as coelhos continuam a crescer, se não tiverem desvaste. No caso dos mubus, são estritamente de água doce. A maior parte dos puffers que conhecemos são de água saloba, pelo menos os que aparecem para venda nas lojas. Este é estritamente de água doce. E adoram, portanto, adoram tudo o que seja bivalves. Ficam grandes. E neste caso específico destes, os mubus, são pacíficos. Ou seja, não são muito agressivos. Portanto, os casos em que eu vi até agora são mantidos até mais do que um em aquário. Sim, com mitário. E com outros peixes. Com ciclídeos não agressivos. Há quem não tenha com arruanas, com raia. Com espadas, com rupis, com o que tu quiseres. Posso até deixar um filmezinho para vocês verem a beleza do animal. Basicamente é isto. Se tiverem alguma dúvida, coloquem. E reprodução, como é que é? É fácil? Possível? Em aquário, não é preciso. São 100% água doce. Devem precisar de tanques muito grandes. Existe uma espécie que eu te enviei em algumas semanas. que é um puffer bem mais pequeno que um buu. Também de água doce. Também de água doce. Que é raro. Ou que as pessoas pensavam ser raro. Porque o que se vende aí é água salgada ou salobra. Portanto, este é de água doce também, 100%. É pequenininho. Não cresce mais dos 6 cm. Ou que é que foi que nós vimos. E já foi reproduzido e na Alemanha. Tu pergunta. Já conseguiram reproduzir uma vez ou outra. Estes não. Estes desconheço completamente. E existe agora o tal Corey do canal aquário que está a tentar reproduzir estes na América. Diz que se na Alemanha conseguiram, ele também vai conseguir nos Estados Unidos. Tchau. 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 que não vamos juntar reservas com leões, mas podemos juntar barbos. Normalmente os barbos dourados, um grupo de barbos dourados, não vai ser comido, tanto mais que não são predadores estes peixes, não são predadores. Se pusermos um peixe que existe nas águas portuguesas, o sentido que existe nas águas portuguesas, o shenishito, ele vai comer tudo o que acaba na boca. Apesar de não ser um grande predador, tem hábitos de predação, não tem nada a fazer no aquário, vai obviamente atacar os peixes mais pequenos. Há um conjunto de umas por altos, 7 ou 8 ciclídeos que são acessíveis no mercado português e que vão aguentar estas temperaturas. Muitos ciclídeos mexicanos, inclusive o jacto-dempis e o optofensiatos também vai aguentar esta temperatura. O cianogotatos. O cianogotatos aí vai aguentar fora de casa, sem problemas nenhums. Portanto, temos um bom ECH, em que basicamente a gente consegue para lá até 18 graus manter quase tudo, menos algumas espécies específicas, muito específicas das águas amazónicas, nomeadamente escalares e discos e neons e cardinais e etc. Portanto, há um conjunto de peixes muito específico, que é uma pequena minoria, que são os peixes que a gente não pode manter abaixo de 18 graus. Mas por exemplo, um aquário de ciclídeos africano, qualquer aquário de ciclídeos africano, seja de Botancanica, seja de Malawi, pode ser mantido a 18 graus de inverno. É verdade. É verdade. É porque são aquários gigantes, são aquários que muitas vezes têm 1.000 litros, 800 litros. Aquecer isto custa, pá, aquecer um aquário de 1.000 litros. Depende também da temperatura ambiente, mas eu diria que para aquecer aí a 25, 26 graus de inverno, a pessoa gasta 30, 50 euros. Portanto, multiplicado por 5 ou 6 meses de inverno, estamos a ver que ainda é uma quantia muito razoável, ou umas centenas de euros. Não é necessário, portanto, mas que os peixes vivem mais tempo. Os peixes não vão reproduzir-se tanto, mas também vão viver 10, 12, 15 anos. Um peixe, não sei o que, africano, vai viver mais tempo se for mantido de inverno. Existe a mania de manter os peixes a 30 graus, sempre. Até porque na natureza, eles não estão sempre nestas temperaturas, não é? Até mesmo os peixes de água quente. As pessoas têm a mania de pôr a 32, 30 graus. Há casos específicos. Mas não é necessário, uma cicla a 26 graus vive perfeitamente normal. Eu acho que é uma tentativa das pessoas reagirem contra as doenças. Sim. Porque, infelizmente, o tipo de procedimentos que têm, de ir a uma loja comprar um peixe, mas depois de passar uma semana, vão a outra loja, compram mais outros peixes, ou lá mesmo outros peixes e não sei o quê. A probabilidade de terem doenças no peixe é muito grande. O íctimo ataca e estão a 32 graus. Então, põem sempre a 30 e tal, porque pensam que conseguem manter os peixes melhor assim, mas evitarem comportamentos de risco. Aceleram o metabolismo e... Os peixes vivem menos de metade do tempo. Se o planto são mentiros, é tempo é produzido, claro. É assim. Eu acabei de baixar os meus pecuários, há cerca de uma semana, para 26, 27 graus. Tinha tudo a 30, 31 e agora baixo é tudo. Muito bem. Miguel, obrigadíssimo. Obrigado, senhor. É um prazer estar contigo e ouvir-te. Espero que tenham gostado também deste programa. e estamos cá daqui a um mês para mais um A Conversa. Não esqueçam de ver à quinta-feira o vlog todas as quintas-feiras. Até à próxima e obrigado.